Música Que o mosquito da dengue, da zika e da chikungunya se reproduz em água parada, isso todo mundo já sabe. Mas o que a falta de saneamento tem a ver com essas e com outras doenças? Epidemias e saneamento é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Música Para conversar com a gente estão no estúdio Ana Cristina Souza, pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. Paulo Canedo, coordenador do Laboratório de Hidrologia da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Estevam Portela Nunes, infectologista e pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaúde.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Acesso a saneamento pode ser um bom indicador da qualidade da saúde de uma população. Afinal, água não é sinônimo de vida? Água é sinônimo de vida, mas pode também significar doenças. Diarreia, hepatite, verminoses, são apenas alguns destes males que tem como fator principal o contato com água contaminada. A proliferação do Aedes aegypti também tem entre seus motivos a falta de abastecimento ou desgotamento adequado. Um problema que teima em fazer parte da história do Brasil, motivo de várias epidemias. Entre 1830 e 1851 foram registradas 23 epidemias letais no Rio de Janeiro. Na maioria, doenças causadas por problemas de veiculação da água. Já naquele tempo se falava da necessidade de se melhorar os sistemas de abastecimento. Mas foi só no início do século XX que o governo estatizou o setor e criou os primeiros projetos para a retirada de esgoto por meio de tubulações. O tempo passou e a década de 50 trouxe uma política de modernização no país. As cidades receberam mais gente, vindas dos campos. Resultado, demandas maiores, serviços insuficientes. Nos anos que seguiram com a industrialização e o desenvolvimento econômico, algumas empresas de serviços de saneamento de economia mista foram instituídas e o setor pôde se desenvolver, mas às custas, de grandes empréstimos. Um grande marco aconteceu em 2007, quando foi instituída a atual lei de saneamento, que mudou o conceito de saneamento no Brasil, incluindo quatro serviços. O abastecimento, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais. Foi neste contexto que também foi lançado em 2007 o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Foi uma ferramenta importante para ampliar o saneamento no país e já destinou 70 bilhões de reais em obras para o setor. Já em 2014, foi promulgado o Plano Nacional de Saneamento Básico. O objetivo é universalizar os serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgotos até 2033. O orçamento necessário para atingi-lo é da ordem de 304 bilhões de reais. Por enquanto, apesar de algumas doenças terem diminuído sua incidência, o país ainda está sob ameaça de um mosquito e seus criadouros. Água parada, limpa ou suja? Bom, queria começar dividindo uma percepção, uma sensação, nesses 20 anos de Canal Saúde, de que muito pouco avançou quando a gente pensa em saneamento. Mesmo sabendo de todas as questões ligadas às questões sanitárias, agora as grandes epidemias que surgem, eu tenho essa impressão, queria saber se vocês concordam com isso em relação aos últimos anos, o quanto se avançou ou não quando a gente pensa em saneamento. Eu acho que a gente avançou uma parte, a gente não pode esquecer todas as inovações institucionais que foram feitas, principalmente no último governo, os programas que foram lançados para dar respostas para os nossos desafios, para os obstáculos. Mas eu acho que a gente continua com um grande obstáculo aí, que é a eficiência desses gastos no setor de saneamento. Como é que aquilo que é reservado orçamentariamente acaba resultando ou não em melhorias reais, né? Exato. Exato. A gente pensando tecnicamente nessa questão, existe algum impedimento técnico para que isso não avance com uma celeridade que se espera para reverter esse déficit de tanto tempo? Não. A tecnologia é absolutamente conhecida, é praticada desde a época dos romanos. Nós não fazemos nenhuma grande novidade. Nós não avançamos, eu acho que nós não avançamos. Quando se mede o avanço, se mede o avanço com uma determinada régua que não representa a realidade. Na verdade, vamos separar um pouquinho a água do esgoto. A água... Começar a fazer o saneamento a partir dos conceitos. A água avançou um pouco. Temos um índice que... Do tipo vergonhoso, porém não acachapante. Esgoto, nós não avançamos. Muito embora investimentos tenham sido feitos. Mas o que se mede de avanço é, por exemplo, o número de reais investidos. Isso tem. Houve um avanço. Mas isso não significa que houve a correspondente retirada do esgoto do contato humano. Outra forma de medir é o número de população que tem um cano de água na frente. Desculpa, um cano de esgoto na frente. Também aumentou. No entanto, nem sempre esse cano está ligado às casas. Então, eu tenho vários exemplos para lhe mostrar. Por exemplo, um grande, Duque de Caxias. Tem uma parte do Duque de Caxias que está inteiramente construída com um cano de esgoto debaixo da terra. Quantas casas jogam esgoto? Nenhuma. Então, é um cano que coleta nada e leva esse nada para lugar nenhum. Mas que é contabilizado como avanço no esgotamento. Toda rua que tiver um cano instalado é contabilizada como saneada. Isso não significa que é verdade. Então, tem um lado, através dos índices, dos indicadores, que mostram um avanço. Pequeniníssimo para esgoto. Significativo para a água. Porém, o nosso déficit era monstruoso e continuamos em situação ruim com a água. E o avanço em esgoto, eu diria que é meio falso. Porque é medido por uma régua que não representa a realidade. É, e você falou contato humano com esgoto, né? A gente que trabalha aqui na Fiocruz vê situações acontecendo, inclusive aqui no entorno, né? Dessa relação do humano direto em contato. A gente está falando também de uma veiculação de doenças mais do que sabida. É um universo que a gente já domina há tanto tempo ou mais que o saneamento. Mesmo assim, a gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente tem alguns problemas, né? A gente tem uma questão de uma urbanização muito desorganizada que apareceu desde a industrialização brasileira, desde o afluxo para as grandes cidades, desde que a população passou realmente a ser predominantemente uma população urbana aqui no Brasil. E isso vai gerando uma série de deformidades e dificuldades em relação à construção de veículos e de estrutura que dê conta disso tudo objetivamente. A gente sabe que basicamente a questão específica dos vetores e das doenças causadas por vetores, a gente tem determinadas discrepâncias regionais, né? Até do ponto de vista epidemiológico. A gente sabe que lá no norte está muito associado especificamente à questão da água, no nordeste muito à questão do lixo. E aqui, embora a gente tenha uma água e um lixo um pouquinho melhor do que nessas duas regiões, não tenha dúvida disso, a gente tem uma urbanização muito caótica, né? Então, mesmo pequenos problemas dentro de uma densidade populacional muito grande, acaba gerando esse tipo de questão, esses números, megalonúmeros relacionados principalmente às nossas epidemiologias de arbovirose especificamente. Isso é o que a gente vê. Porque tem o inseto relacionado, arbovirose e zé. Isso, perdão. Arbovirose são aquelas que são viroses associadas a born por artrópodes, né? Ou seja, por insetos. Basicamente, as arboviroses que estão aqui em destaque nesse momento são as arboviroses causadas pelo Aedes, né? Ou seja, zika, chikungunya e dengue. E não se sabe mais quantas vão chegar, na verdade. A impressão que dá é que, por enquanto, o que for transmissível por Aedes em algum momento vai chegar. A zika era uma doença absolutamente desconhecida há um ano, dois anos atrás. Era uma doença que você se tornava o maior especialista do mundo em uma consulta de uma hora num pub médio da vida. Não tinha quase nenhuma publicação referente à zika. E hoje é uma coisa... A produção em relação à zika é de uma escala gigantesca. Por quê? Zika, na verdade, é uma doença confinada ali na Micronésia, em regiões muito de difícil acesso, de uma forma geral. Mas não há mais nada de difícil acesso, né? Não temos mais no tempo do Gauguin, que se demorava anos para chegar numa ilha no interior da Polinésia. Daqui para hoje em diante, é muito fácil chegar. E uma virose como zika é uma virose que tem todas as características de se espalhar. Porque ela deixa o hospedeiro muito bem, quer dizer, muito bem, mas não deixa o hospedeiro agressivamente doente por bastante tempo. Há muitas formas oligosintomáticas que o indivíduo viaja com facilidade e transmite do mesmo jeito. Isso é o oposto do ebola, que é um vírus muito mal adaptado para transmissibilidade. Porque é um vírus que ou deixa a pessoa imediatamente imune ou deixa a pessoa muito doente. Então, essa pessoa não viaja. É muito mais difícil o transporte. Fica mais circunscrito. Zika foi só chegar no Brasil. A partir do Brasil já se disseminou para as Américas todas. O que volta a gente a pensar nessas condições para que, além dessas, da facilidade de locomoção das pessoas, essas condições de propagação do mosquito. Uma coisa que ele mencionou, que eu acho que é oportuno ampliar, que é a urbanização, por exemplo, aqui na cidade do grande metrópole do Rio de Janeiro. A população está concentrada na cidade do Rio de Janeiro. E na Baixada Fluminense, de ambos os lados da Bahia. Toda essa região, incluso o Rio de Janeiro, é uma região muito plana, que tem dificuldade do saneamento no sentido de esgotamento da água de chuva. Então, poças são comuns em toda essa região. E aí, proliferação de mosquitos, etc. Há um problema, se não me engano, também da Baía de Guanabara, que tem dificuldade de puxar toda essa água pela forma. Ela é mais rasa hoje em dia? Parece que tem alguma coisa na Bacia que dificulta um pouquinho o assoreamento? Não, não. Seria possível? Seria possível. O nível do mar, ele absorve toda a água que chegar. Ele é imutável com relação às chuvas que chegam. E, portanto, por vários comunicantes, a Bahia consegue beber tudo. O problema não é a Bahia beber, o problema é chegar na Bahia. É, pois é. Falamos aqui nas questões técnicas, nas questões sanitárias, e eu queria frisar agora as questões políticas, para entender por que um assunto que deveria ser realmente tão prioritário, porque ele tem várias vertentes, especialmente a saúde, que acaba sendo para onde tudo converge. Por que as questões políticas são importantes de pensar quando a gente fala em saneamento? São fundamentais. Na década de 90, vários especialistas do setor tentaram investigar por que o setor nunca entrava na pauta. Porque a gente teve aí, depois da Constituição, a gente vê que a educação entra na pauta, inclusive com repasse garantido. Saúde também, a gente tem a formação do Sistema Único de Saúde. Mas saneamento não consegue, não tem a sua fatia ali de repasses garantidos, constitucionalmente. Então, a gente costuma dizer que é a filha bastarda das políticas sociais. Mesmo estando na base de tudo. Exatamente. Mesmo tendo impacto sobre o meio ambiente, mesmo tendo impacto sobre saúde, mesmo tendo impacto sobre recursos hídricos, não entra na agenda. E vários especialistas, então, se debruçaram sobre esse assunto e eles constataram que dois obstáculos principais dificultavam a emergência desse problema na questão da agenda pública. Que era a falta de regulação, de você ter um instrumento jurídico que desse segurança jurídica para os investimentos públicos ou privados no setor, por companhias estaduais ou privadas. E você tinha também a falta de financiamento. Era um setor subfinanciado. Até em razão de você não ter segurança jurídica para fazer o investimento desse dinheiro, desses recursos. E isso ficou durante a década de 90 toda nas publicações que tentavam abordar esse problema, essa coisa de um setor entravado, que não ia para frente, que estava estacionado. E o que acontece, por isso eu destaco os avanços que a gente teve dos últimos anos, é que, mal ou bem, a gente conseguiu, como apareceu ali na televisão, no nosso vídeo, conseguiu uma segurança jurídica através da lei de 2007. Ela marca o regulatório de saneamento justamente para garantir esses investimentos, garantir uma segurança desses investimentos, que exige planos, um plano diretor de saneamento nas cidades, nos estados. Ele enfatiza essa questão da gestão, enfatiza a questão do planejamento para justamente poder sair dessa questão da urbanização desenfreada, desorganizada. E você teve o lançamento do PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, com uma modalidade específica voltada para o saneamento. Então, isso, de uma certa forma, desarmou aquele discurso que a gente tinha na década de 90, os tais obstáculos, porque colocou dinheiro no setor e deu condições jurídicas para que esse dinheiro fosse investido com segurança. E mesmo assim... E, mas é interessante também, você falou desse marco, né? Porque 2007 também teve uma compreensão mais ampla do que é o saneamento, né? Abastecimento, esgotamento, manejo de resíduos sólidos, você falou que em lugares a grande questão é o lixo, né? E manejo de resíduos pluviais. Você também citou dessa forma de escoamento ou de não escoamento, que acaba também trazendo esses outros problemas, né? Isso também traz um avanço, mas, ao mesmo tempo, é um avanço mais teórico do que prático, né? É, há uma impressão também de que a gente, à medida que as coisas... A gente avança num ritmo, talvez, muito mais lento do que o necessário para o crescimento dos problemas. Os problemas aumentam no sentido de urbanização ainda, crescente, dificuldade de urbanização. E os avanços parecem não dar conta, assim. Parece que a gente está sempre correndo menos do que o avanço dos problemas, vamos dizer assim. E fato é que, objetivamente, durante um certo tempo até no Brasil, houve uma certa cultura de que a eliminação do mosquito era uma coisa praticamente inviável. Talvez até seja muito difícil mesmo, mas, pelo menos, a redução é muito importante. No período do Oswaldo Cruz, lá atrás, com 800 mil habitantes no Rio de Janeiro, não se conseguiu eliminar completamente o mosquito. O mosquito só foi eliminado na década de 50, mais ou menos. Mas conseguiu uma redução significativa a ponto de diminuir a questão específica das doenças de transmissão. Com toda a impopularidade que isso gerou, né? Com toda a impopularidade. Não estou aqui defendendo as medidas adotadas. Mas, objetivamente, é uma questão difícil. E aí, durante muito tempo, você pensou, ah, vamos investir em vacina. Porque a vacina vai dando conta de uma coisa por vez, né? Não vai dar conta de todas as vidas. Vão aparecendo viroses que a gente não conhece, simplesmente, né? Agora é estivônia, agora é zika. E tudo isso, na verdade, a própria questão das vacinas induz questões biológicas que precisam ser discutidas, questões de segurança. Então, é muito mais difícil, né? É claro que as coisas têm que correr paralelas, mas, assim, sem realmente um avanço no sentido de urbanização, no sentido de esgotamento, de água, etc. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de lidar com essas questões apenas com intervenções do ponto de vista de produção de vacinas. A minha impressão. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo telefone. Mariana de Souza, do Rio de Janeiro. Mas, afinal, de quem é a responsabilidade pelo saneamento? Município, estados ou governo federal? Os três. E isso é um problema, e isso é um problema. Foi bastante destacado também pelos especialistas, porque a gente entra no problema do pacto federativo. Quando você coloca uma gestão que é compartilhada, uma competência comum, o comum vai até onde, né? Até onde eu presto, até onde eu posso gerir, até onde eu só financio, até onde eu tomo conta do que foi investido. E aí você tem brigas entre municípios e estados, né? Você vai ter o nosso problema aqui, CEDAI, com Niterói, né? Que a Niterói decidiu privatizar os serviços, a CEDAI não queria, porque tinha uma concessão aí. Você vai ter... Esse é um problema realmente... Ela destacou importante. Acaba acontecendo uma dispersão de responsabilidade, na verdade. O deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Quando melhora os índices, todo mundo quer levantar a bandeira de que o mérito é dele. Isso acontece com muita frequência. Durante muito tempo também no Rio, a gente sempre viveu aquela questão de que, em geral, depois de um ano muito forte do ponto de vista da epidemia, o outro ano é dar uma contração do número de casos, por vários motivos, por esgotamento suscetível, enfim, por vários motivos. Mas agora, com a circulação de vários vírus simultaneamente, ninguém mais pode trabalhar com essa ideia. Era muito fácil, você não fazia nada, diminuía do mesmo jeito e você ainda lucrava no mérito de ter diminuído o número de casos. Aconteceu de 2001, 2002 para 2003, aconteceu de 2008 para 2003, sempre acontece um pouco isso. Mas agora não dá mais para trabalhar com isso. Agora, realmente, nós estamos em xeque, porque existem vários vírus circulando, os quatro tipos de dengue, chikungunya, zika. Então, realmente, precisa-se fazer alguma coisa. E agora começa essa briga de surdo, né? Cada um quer dizer que a responsabilidade é do outro, como acontece em segurança, como acontece em outras áreas também, de uma forma geral. E aí você tem um problema também histórico nisso, de configuração mesmo da política setorial. Porque o titular é o município, pela Constituição Federal. Mas, historicamente, como a gente tem uma herança de ditadura militar, que foram as companhias estaduais de saneamento, elas detêm o know-how tecnológico, elas detêm o pessoal especializado em trabalhar no setor. Esses municípios concederam, fizeram concessões, longas concessões de décadas, para essas empresas. Então, quando a gente tem a redemocratização, esses municípios, e aí? A gente continua. Isso segue vigindo. Exatamente. Mais de 70% dos municípios ainda são servidos por concessionárias estaduais, apesar da titularidade ser municipal. A gente começa a ter um nó aí, né? Totalmente. Na saúde, a gente também tem questões das responsabilidades federais, estaduais e municipais, mas a tentativa de começar a compreender e delimitar para que as coisas possam avançar. E muita coisa se conseguiu nesse sentido, né? Mas saneamento, pelo jeito, a briga segue ainda. Eu acho que esse problema existe, de fato, mas ele não é a causa principal. É um complicador, mas não é a causa principal. Eu acho que a causa é que nós não temos um processo de priorização, porque não é desejo da população. Da população? Eu acho que sim. Não está exigido dos nossos políticos que haja uma prioridade para saneamento. Realmente não aparece nos debates com a força aqui dentro. Não aparece. Apareceu no último debate. Eu já vi muitos debates presidenciais, por ser o mais velho da turma aqui, e somente nesse último ano eu vi esse assunto em debate. E é tratado muito superficialmente. Os dados que se tem para fazer análise são precários, porque eles são falsos, e aquilo que nós estávamos falando, os indicadores, eles medem o meio e não a atividade fim. E isso dificulta. Mas repara o seguinte, quando há uma intenção... Se ela citou a Ana, ela citou Niterói e Rio de Janeiro. Niterói, que era gerida pela CEDAI, passou a ser gerida pela Águas de Niterói, que é uma empresa privada. Apesar da briga, ela fez. E apesar da continuada briga, inclusive de uma dificuldade super local, que é não há água para entregar para Niterói e distribuir. Falta o volume de água do bem básico. De uma dificuldade anterior ainda, né? Anterior. Ainda assim, Niterói conseguiu terminar com o problema de falta d'água. Então, se o assunto fosse só por causa da dificuldade entre os três poderes, municipal, estadual e federal, eu acho que nós poderíamos estar numa posição muito maior. O problema é que não há exigência da população. Por exemplo, vocês citaram a lei de saneamento de 2007. É verdade, está lá. Mas a lei tinha, até pouco tempo atrás, um vácuo, porque ela não tinha sido regulamentada. Então, tinha um vácuo no coração dela, que era de quem é, por exemplo, e quem exerce o poder outorgante nas grandes metrópoles. Não tinha. E continua não tendo. Quem botou não foi o Legislativo. Foi o Supremo Tribunal Federal que disse, olha, já que não está escrito, digo eu, é compartilhado. E quais são os locais do Brasil que tem uma Câmara de Compartilhamento? Não conheço. O Rio de Janeiro está instalando a sua primeira e é a única no Brasil. Que é para discussão dessas questões... Para discussão das questões da metrópole. De como vai compartilhar, numa região metropolitana, o abastecimento de municípios. Então, eles têm que fazer essa Câmara para compartilhamento das decisões, de como vai ser a alocação dos recursos. Muitos estão saindo da prestadora principal, como foi o caso de Niterói, adotando outras empresas. E dali eles precisam compartilhar, até porque a CEDAI é responsável por uma boa parte do tratamento, que depois, inclusive, vai ser passado para essas outras concessionárias menores. Eu fico pensando, por exemplo, por que a população não pede isso mais enfaticamente aos administradores, ao eleito? Por exemplo, a água pede mais, muito mais do que esgoto. E por isso é que os índices de água são do tipo ruins, porém, não vexatórios. Nós temos cerca de 85% assistido. E quando eu falo 85%, parece um número grande. Eu quero dizer que no mundo civilizado, o número mais baixo é 95%. 95% é o último da fila. É horrível. Fica de castigo. Todo mundo luta por 99%, 98%. Nós estamos em 85%. Portanto, é péssimo. Mas a população entende que 85% é um número bom. Tanto é que, quando você vê os governadores, o presidente, falam com 85% a boca cheia. Não, não. A água está resolvida. Estamos com 85% de serviço. Primeiro, é mentira. Porque os 85% significa que 85% das ruas têm um cano de água. Mas não necessariamente água dentro do cano. E não necessariamente água 24 horas por dia. Devo dizer que não há estatística para isso, mas eu ouso afirmar que não há um lugar grande, importante no Brasil inteiro, que haja cano com 100% de água o tempo todo. E com canalização interna, que é uma coisa importante do ponto de vista da saúde pública. Porque essa água, que, por exemplo, com canalização externa, por exemplo, uma vila chega num determinado tanque, as pessoas vão lá, pegam essa água, armazenam em casa, contaminam a água, criam um ambiente para estimular o vetor e você não tem controle sobre isso. Isso entra na estatística como plenamente feito e não está. As estatísticas são ruins, mas a água que o povo pede tem. Agora, o esgoto o povo não pede. E aí eu fico perguntando por quê. A gente vai segurar essa pergunta por quê. Para o próximo bloco. Um belo gancho. Até porque a gente vai entender também as consequências de não ter mais profundamente ainda quando a gente fala em saúde e doença. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Sala de convidados está de volta, conversando sobre epidemias e saneamento. Nossos convidados são Ana Cristina Souza, pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. Paulo Canedo, coordenador do Laboratório de Hidrologia da COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Estevam Portela Nunes, infectologista e pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. Afinal, qual a relação entre epidemias relacionadas ao Aedes aegypti e saneamento? As condições sociais têm sido apontadas como determinantes para a proliferação de epidemias historicamente. A gente pode pensar as epidemias de cólera, no século XIX, por exemplo, na Inglaterra, que resultaram, inclusive, em várias medidas de saúde pública que a gente conhece hoje, como, por exemplo, as relacionadas ao tratamento de esgoto e acesso à água. 2015, Brasil. Os dados apontam que mais de 80% da população é atendida com sistema de água tratada. Mas, apesar deste percentual parecer alto, ele ainda significa que mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso ao serviço. O número é ainda maior em relação à coleta de esgoto. Quase metade dos brasileiros ainda não contam com uma rede que chegue à sua casa. Não é de se estranhar que as grandes epidemias tenham acontecido em locais mais vulneráveis. A epidemia de dengue em São Paulo, em 2015, aconteceu após a crise hídrica de 2014, quando as pessoas precisaram armazenar água. Em 2013, ocorreram vários surtos de diarreia em crianças em Pernambuco e Alagoas, em uma região do semiárido brasileiro acometida por sucessivas secas. A ausência de saneamento ou saneamento precário não só está na origem direta de várias epidemias. E a emergência de saúde pública, que a gente naturalizou muitas delas, como o caso da dengue, da chikungunya, a zika só se torna uma emergência de saúde pública por conta da microcefalia, como potencializam outras situações de emergência e mesmo desastres. Após um desastre, uma inundação, um deslizamento, muitas vezes ele é seguido de um surto, de uma epidemia, por exemplo, de dengue. A epidemia de zika, associada à microcefalia, tem sido identificada principalmente em Pernambuco, onde foram notificados 1.672 casos de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Os outros dois estados com mais casos foram a Bahia, com 817 casos, e a Paraíba, com 810. A situação de saneamento desses três estados é problemática, com um índice de coleta e tratamento de esgoto que atende a menos da metade da população. Pega a renda das mães e os níveis de educação. A maior parte são mães, pobres mães com menores níveis de educação, que vivem nas áreas mais pobres, que são as áreas com precário saneamento. Então, é o saneamento relacionado às condições de vida mais precárias. O pesquisador, que coordena o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da Feucruz, explica que, apesar de não haver consenso, podemos sim relacionar as epidemias com a pobreza. Esse número de casos de dengue em São Paulo, se eu comparo o primeiro bimestre de 2014 com o primeiro bimestre de 2015, tenha sido quase 700% maior do que no ano anterior, na cidade mais rica do país, foi nas áreas mais pobres que se concentrou o maior número de casos. Então, isso não significa que as áreas mais ricas, ou as áreas de classe média, classe média alta, não estejam vulneráveis. Elas estão também, mas não estão no mesmo modo que as áreas mais pobres. O saneamento exige um investimento sério, com participação da sociedade e controle social. Isso é vital, porque tem que estar na lógica do sistema único de saúde. E ele não significa que a gente vai eliminar, completamente, a níveis de zero, o risco de emergências de epidemias. Nós vamos reduzir drasticamente. Eu queria trazer essa questão da relação direta que tem entre a pobreza e as epidemias, da relação direta que tem entre a, se é que tem, entre a pobreza e também os níveis piores de saneamento. Isso, de alguma maneira, nos dá uma pista para entender por que a priorização política não acontece? É, eu, inclusive, estava conversando aqui com um colega, que eu acho que a população se incomoda muito, sim, com a precariedade desses serviços. O grande lance, né, é que esses serviços são prestados, assim, em populações carentes. Então, eu acho que a população se incomoda, mas ela não tem voz, não tem força política para... Como aqui ela tem, a gente tem aqui um Cláudio Magalhães, da Rocinha, do Rio de Janeiro. Como o senhor Paulo pode dizer que o povo não pede saneamento? Na Rocinha, em vez de bondinho, pedimos saneamento. O problema é a escuta do gestor. É nesse sentido? É verdade. Eu dou a mão para o Matório. O pessoal da Rocinha pediu saneamento. Mas vamos entender o que significa isso. Eles, quando pediram saneamento, eles pediram água, essencialmente, e afastar o esgoto da sua casa. Que o saneamento, esgotamento sanitário, ele tem duas, duas, dois grandes grupos. Primeiro é afasta de mim. E segundo é trata. O afasta de mim, o sujeito da eroção sou eu. Eu sou o centro do universo. Então, afasta de mim. Pronto. Afastado, agora eu tenho um problema. Mas o problema que tenho é coletivo. Não sou mais eu. O Rio está poluído. Então, o sujeito da oração é agora nós. E aí cai a prioridade. Cai drasticamente a prioridade. Isso faz com que o saneamento não consiga ser concluído. Entendeu? Então, quando eu disse que o saneamento, o saneamento e esgoto, não é exigido pela população, é nesse sentido. As pessoas não pedem o processo completo. Pede o princípio dele. Então, dado o princípio, significa que eu posso pegar o esgoto da casa e ligar na água pluvial. Eu resolvi o meu problema. Mas não resolviu o problema do saneamento, porque o esgoto continua indo para o Rio e esse processo não funciona, porque o cano de esgoto pluvial não foi construído para receber esgoto sanitário. Então, isso acaba dando confusão. Então, é nesse sentido que eu falo que a população não pede, não põe na sua prioridade um sistema de esgoto coerente, completo. Não pede. A questão do lixo também é parecida, né? Se eu tenho o lixo já fora da minha casa, parece que a questão está resolvida. Não é verdade. Não é verdade. Então, é nesse sentido para o morador da nossa... Como pode não termos avançado em esgotamento e termos diminuído a morte de crianças por diarreia e verminoses? Maria de Luzes, de São Paulo. Eu tenho a impressão de que avançamos, alguma coisa avançamos, sim. Em termos de... Principalmente desse tipo de mortalidade. Agora, são parâmetros, às vezes, difíceis de avaliar. A gente sabe que há um problema de subnotificação. A notificação, às vezes, é sazonal. Depende um pouco de momento político, depende um pouco de pessoas que estão voltando. Dependentados para determinados estudos. Então, é difícil que os números sejam absolutamente fidedignos. Mas, de uma certa forma, o problema é que é importante... É o teu negócio. É importante saber onde é que a gente quer se colocar. Que a gente avança, a gente avança. Mas, em que pé que a gente vai ficar satisfeito? É como estava falando aqui o colega sobre o 86,5%. Ok, parece um número altíssimo. Se você pensar assim, numa prova, tirar o 8,5% é ótimo. Mas ninguém entra num avião que só tem 85% de chance de chegar no destino. E a comparação tem que ser um pouco essa. É uma coisa extremamente importante para a gente deixar 15% descoberto. Então, embora tenha havido avanço, é óbvio que a gente não está em situação de alguns outros países, em que realmente há dificuldades... Há piores ainda, né? Não tem dúvida, há piores. Há situações... Um exemplo clássico é o que acontece com a questão do aleitamento materno em mães HIV positivas. Aqui no Brasil, há a recomendação de que não serve a mente. Em alguns países, isso é impossível. Absolutamente impossível. Porque não há outro recurso possível. Em todos os sentidos. Primeiro, porque não há água. Mesmo que você dê o leite. A Fundação Bill Gates vai doar toneladas de leite em pó para determinados países. Não adianta. Não tem onde botar esse leite. Não tem uma água confiável. E segundo, que a situação sanitária é tão ruim e a pessoa é tão exposta a diversas infecções, que o leite materno, a função protetora do leite materno é fundamental. Então, a mortalidade aumenta muito se você não aleita as crianças dessa forma. Mesmo com risco de contrair HIV. Mesmo com risco de... Exatamente. A mortalidade piora, mesmo considerando que uma parte dessa população vai contrair HIV. Isso há um tempo atrás era uma coisa... Era um tabu. Não se podia falar nessa possibilidade. Como é que você vai aleitar uma criança com risco de tramitir HIV? Só que quando você vai realmente encarar a realidade dessas áreas, é muito complicado. Aqui a gente não vive essa realidade. Mas é interessante porque você deu um exemplo que nos leva a entender as dimensões das coisas. Porque não basta, às vezes, você ter uma questão que você já sabe, se você não tem a outra que pode... E a saúde vive disso. Vive disso. A questão complexa da saúde é justamente por isso. Vive disso. E o saneamento é uma das manifestações claras. A compreensão de todas as formas que questões complexas têm de afetar a vida do cidadão. Ele tirar o lixo dele, ele pode, na cabeça dele, até realmente significar a melhor saúde para ele, objetivamente. Mas há uma falta de percepção ou compreensão. Ou porque isso simplesmente não é informado mesmo, né? Até porque há interesse do poder público em não informar totalmente. Porque senão vai aparecer o serviço mal feito. Exatamente, do complexo do problema. Então, vai falar, olha, resolvi teu problema, tá vendo? Não há mais lixo aqui, ó, tira foto. Mas não resolveu o problema, objetivamente, como foi dito aqui. As velhas questões da saúde individual e da saúde coletiva, né? E da instrução. A lógica cada vez mais vem sendo da saúde individual, né? Por isso os planos privados ganham tanto espaço. Porque eles prometem, nem sempre cumprem, mas prometem que a sua saúde vai estar protegida. Mas a saúde pública, a saúde coletiva, interfere diretamente na saúde individual. E é difícil fazer esse clique, né? Na cabeça de todos nós, né? Eu acho que é importante a gente também lembrar que eu acho que também, de repente, falta o desenvolvimento da concepção ambiental, né? De saúde ambiental, que é o que a militância do setor de saneamento está tentando trazer, né? Essa questão da saúde individual, a saúde coletiva. Isso é permeada pelo meio ambiente. A gente tem no Brasil ainda uma coisa, também uma cultura historicamente produzida de que no meio ambiente a gente tem muita fartura, pode gastar tudo, né? As pessoas têm muito esse pensamento, pode gastar água, pode produzir quanto lixo quiser e se livra do lixo, mas e aí o que acontece com esse lixo? Aquela coisa que a gente teve dos militares, né? Venham poluir aqui porque o meio ambiente está a nosso serviço, a gente não faz parte dele, ele está a nosso serviço. E isso é uma questão muito séria que a gente deveria estar desenvolvendo, que é a nossa integração numa rede maior, que é a questão ambiental. Porque daí aquele rio que está poluído lá adiante vai sim fazer parte da minha concepção de saúde. Com certeza. Da minha concepção de... Acho que agora essa pergunta tem a ver com a questão dos dados, confiáveis ou não confiáveis. É Joacir de Niterói. A medida do avanço de esgotamento é algo determinado por quem? O Simpliscano é contabilizado? É isso. É. Vou citar aqui um exemplo que eu acho absolutamente didático. Eu sou consultor do Banco Mundial para Investimentos em Saneamento. E o banco resolveu tornar a vitória, a grande vitória, a região metropolitana, como primeira região metropolitana atendendo aos 100%. Então investiu, quer dizer, deu dinheiro, deu não, prestou dinheiro para o governo capixaba. E o governo investiu e fez uma quantidade enorme de obra. Sem roubo, tudo direitinho. Suponha, vamos tirar esse... Suponha que tudo tenha sido perfeitamente gasto, por um ponto de vista contábil. Aí o banco ficou horrorizado porque não aumentou em nada os índices de saneamento local, zero. E foi aí que eu comecei a trabalhar no Espírito Santo. Elucide essa dúvida. Então a dúvida foi usada da seguinte forma. Dividiu-se em vários lotes de obra. Cada empresa fez o seu lote. Suponha que fez 90% do seu lote. E cobrou 90% do preço. Portanto, não houve desvio de dinheiro. Só que em não fazendo 100%, esse lote não se conecta a esse. Esse não se conecta a esse e assim por diante. A rede não existia. A rede não existia. E aí nós tínhamos um problemaço, que era o seguinte. Eu tenho uma rede, 90% feita, que funciona 0%. Como resolvo? Então, foi feita uma licitação absolutamente ímpar no Brasil. Ali no mundo. Nunca tinha sido feita uma dessas desse tipo. Que foi a seguinte coisa. Senhores, enfim, construtores, eis uma rede com essa dificuldade. Seu serviço é, faça funcionar 100%. Eu não vou lhe dizer o que você tem que fazer. Você se vira e oferte um preço para execução. E aí, essa obra foi feita. Isso foi no final da década passada. E hoje, a região de Vitória tem uma enorme percentagem de atendimento. O que falta para 100% é porque cada casa não necessariamente se ligou à rede. Porque essa ligação é uma obrigação individual. Do morador. Do morador. Então, tanto que o banco está considerando dar gratuitamente um dinheiro para o governo federal, estadual, para que o governo estadual custeie essa ligação, pelo menos nas casas de população mais de baixa renda. Então, repara. O fato de ter muito cano instalado não significa que você tenha um belo funcionamento. Você pode ter um carro, botou o motor de Rolls-Royce, não sei o que, e não botou a roda. Não anda. E é complexo porque tudo é subterrâneo, né? Tudo subterrâneo. Ninguém vê. Para detectar onde é que estão as... E por que o pessoal não faz assim? Porque é simples a gente entender. Tem aqui uma grande rocha. O cara vem com um cano e agora tem essa rocha muito complicada. Para aqui e eu só cobro o que eu fiz. Agora o cano segue do outro lado da rocha. Bom, para que serve isso para a população? Para nada. O esgoto não passa por dentro da rocha. Então, é... E as estatísticas brasileiras consideram quantos metros de cano foram colocados. Ok, então tem... Se foi um quilômetro, então são 100 mil habitantes que foram beneficiados. Não foi. É falsa estatística. É difícil, né? Indicador é uma coisa que você tem que analisar com muito cuidado sempre, né? Tem que trabalhar com muito cuidado. Estatística, então, nem se fala. É aquela estatística que você ainda pode manipular os indicadores, né? Marco Tuen falava, existem três grandes mentiras. A mentira, a mentira deslavada e a estatística. E é difícil mesmo, assim. Se você não tiver um trabalho de análise... Por mais que seja indispensável com o da lei mesmo. Sim, claro. Longe de mim, discutir trabalho estatístico. Vários que são meus companheiros e tudo. Mas é difícil porque ela realmente permite uma série de mistificações. Tanto os dados, tanto as estatísticas como as análises. Esse tipo de dado para tentar monitorizar um determinado setor. Então, realmente, tudo precisa de uma coisa cuidadosa. E tudo tem que estar voltado ao efeito final, objetivamente. O efeito final. Realmente, você conseguiu transformar isso, não só em indicador, mas em saúde. Isso realmente repercutiu de alguma outra forma. Porque senão, realmente, fica difícil, Anárcio. Precisa do controle social. Um de vocês falou nisso. Ele citou na matéria que o saneamento seguia a mesma lógica do Sistema Único de Saúde. Com a jeito. Porque eu acho que a gente foi levantando aqui e se viu que essa questão política é fundamental. Mas que sem esse braço dado com a sociedade compreendendo o que é saneamento de uma forma mais ampla e tendo poder de exigência, a coisa não anda. De alguma forma, isso começa a se desenhar ou existiram alguns momentos em que isso aconteceu de ter uma pressão popular mais forte? Você tem os espaços dos conselhos, de cidades e tal. Mas a gente não tem uma cultura de participação política muito forte. Acho que agora, ainda com essa lei que acabou de ser aprovada das manifestações, cada vez menos, a gente vai ter algum espaço para alguma exigência um pouco mais firme por parte da população que eu acho que está sendo reiteradamente não escutada, reiteradamente ignorada nessas demandas. Chega uma pergunta da Regina da Silva, da Barra da Tijuca. E o que falar de condomínios luxuosos que jogam seus esgotos nas lagoas e rios? Falta de controle social. Isso é um verdadeiro absurdo, enfim, um absurdo permitido. Esse também tem um episódio muito interessante. Muitos anos atrás, o governador era o Moreira Franco. Lembro da época. O Banco Mundial botou dinheiro para que o Estado do Rio de Janeiro fizesse o emissário submarino da Barra. E aí foi uma empresa, foi contratada para fazer o estudo e disse que o emissário teria que ter 5 quilômetros de comprimento, ele avançaria 5 quilômetros pelo mar. E o governador aceitou e fez um processo solicitatório para a construção do emissário. Nós estamos no Moreira Franco. Acho que é a década de 80, né? É a década de 80. A Barra estava nascendo, quer dizer, já tinha nascido, mas não era essa. Nossa, era longe de ser o que é hoje. E aí um grupo de pessoas ambientalistas, bem-intencionadas, creio eu, entraram na justiça contra. Como fazer 5 quilômetros? Eu fiz aqui umas contas aqui nas pernas, disse que ela viu o que ela fez. E aí foi na justiça. A justiça também, muito bem-intencionada, creio eu, isso é uma possibilidade de ter um erro. Não pode construir. Só que não poder construir emissário significa dizer, olha, pessoal, povo, não defequem. E o povo não ouve isso. Então, continuou tendo a produção de esgoto e não tinha cano nenhum. E assim se construiu a Barra da Tijuca. E assim se construiu a Barra da Tijuca. Entrou na lógica da população que o esgoto tinha que ser lançado nos corpos hídricos, que são as lagoas, as belíssimas lagoas que eram, na década de 80, pertencente à Barra da Tijuca. Agora temos um emissário. O que teria que ter sido feito? Se há uma dúvida se o emissário tem que ter 5 ou 6 quilômetros, a decisão deveria ser. Constrói um de 5 e eu vou aqui verificar muito bem. Se for necessário 6, faço mais 1. Mas não faça 0, porque entre 5 e 6, escolheu-se 0. E ficamos, desde a década de 80 até 10 anos atrás, menos, para fazer o emissário da Barra. E quando isso ocorreu, todas as lagoas já estavam irremediavelmente poluídas. E a cultura já estava também... E a cultura implantada. Implantada de que é isso. É o que temos e... É o que temos. E precisamos me virar dessa forma. Aí se resigna. As pessoas todas ficam resignadas. Menos um ou outro, pessoa mais esclarecida, que vê que isso é um absurdo. Como você joga os seus dejetos na lagoa ou num rio? Isso é absolutamente... É porque você falou que ainda tem a questão do tratamento do esgoto. Essa questão da Barra é interessante, porque a militância ambientalista, quando começaram a discutir as possíveis soluções para o esgoto da Barra, dessa urbanização que estava acontecendo, estava começando, e que era promissora nesses bairros, tinha uma discussão muito voltada para essa questão da solução tecnológica. entre emissários e esses movimentos ambientalistas que contestavam o emissário como a única disposição final do esgoto. Então, eu acho que assim... Porque o emissário, desculpa, o emissário só tem o intuito de jogar para longe. Não fazem nenhum tratamento. Exato, era o que o pessoal ambientalista, os movimentos ambientalistas questionavam. Eles achavam que você não podia tratar o meio ambiente dessa forma, né? Novamente, é o nosso serviço, ele que vai fazer a depuração desses contos. Você tinha que fazer um tratamento prévio e primário, e aí sim o emissário seria utilizado de uma forma residual, ou seja, no final do processo. E aí começa essa briga entre esses dois. Mas eu acho que mais do que controle social, tem que ter uma fiscalização estatal desses condomínios. Tem que estar... O encargo tem que ser do Estado. É facílimo. Por que não é feito? É porque não quer ser feito. Porque, repara o seguinte, se eu estou andando, sou fiscal, vejo um cão saindo água poluída. É simples. Eu pego um concreto, faço uma tampa, uma rolha de concreto. Pronto. O sujeito que jogou vai ter o seu vaso sanitário todo para dentro do seu banheiro. Pronto. Vai voltar. Resolva o seu problema. Tá aí, devolvi todo o esgoto que você está me dando, quando ele volta. Quando a gente pensa nessa coisa de jogar para longe ou de tratar, como é que a gente pode entender essa nossa estatística já vergonhosa? A gente está falando nesse percentual aqui de metade, digamos, é jogar para longe, é tratar, a gente tem essa compreensão? Na minha opinião, quando essas discussões eram feitas de solução tecnológica, eu acho que entravam em os interesses, né? Quem se beneficia de uma solução tecnológica em que você coloque tudo adiante, sem fazer tratamento em nada, mas que seja uma grande obra, que você construa um emissário, seja uma grande obra de engenharia, em que você se livre do problema, meio que sem se preocupar com os efeitos disso, sobre o meio ambiente ou tal. E o que eu penso é que são as empreiteiras, né? Que estão ali, são os interesses... Olha, o emissário teria que ter de qualquer maneira. Sim, mas não como principal. A pergunta era, trago antes ou trago depois? Sim, imagina como saída principal. Então, repara, a discussão é pertinente. Eu não estou defendendo que não deva ser tratado. O que eu estou dizendo é o seguinte, a decisão não pode ser não jogar no emissário. Essa decisão não serve. Eu vou jogar no emissário. Agora, se o emissário tem 5 ou 6 quilômetros, vamos discutir. Se eu vou tratar antes ou não vou tratar antes, vamos discutir. Mas que tem o emissário, tem o emissário. É porque é algo emergencial que precisa ser feito, né? O problema é a paralisia, objetivamente. Enquanto se discute uma coisa... Isso é muito comum aqui. É muito comum você sempre optar para... Ah, mas para fazer isso, isso vai desde questão de cotas até questão... Sempre se discute e fala, não, mas isso não é a saída, saída é melhorar tudo. E aí a gente fica meio paralisado muitas vezes, né? Essa é uma questão. Não, realmente é óbvio que a questão do emissário paralisou a gente num tempo. 20 anos. E que objetivamente não necessariamente exclui a discussão se precisa tratar ou não. Pelo contrário, o tratamento realmente seria fundamental. Mas acho que a questão que realmente foi colocada e que vale a pena realmente ser frisada é que a gente acaba falando muito das questões... Porque realmente as questões sociais, as questões de saneamento impactam nas epidemias. Mas aí também pode dar uma sensação meio falsa de que a fonte das epidemias são sempre de camadas mais desfavorecidas da população. O resto não tem seu papel. E como mostrou essa própria declaração, não tem seu papel. A questão de instrução educacional, cultural, não respeita a camada social. Ela é muito mal também trabalhada do ponto de vista das camadas mais favorecidas da nossa população. Elas contribuem também decisivamente para as questões sociais, não só pela paralisia do ponto de vista de atuação política, mas também para o mau exemplo que dão, por exemplo, despejando dejetos. Eles que teriam, teoricamente, muito mais condição, muito mais responsabilidade. Excelente forma de a gente terminar o programa, que é de responsabilização de todo mundo por essa questão. Que é uma questão de todo mundo mesmo. Saúde individual, saúde coletiva, saneamento para todos. Será que teremos em 2033? Eu diria mais, só vai melhorar se nós nos entendermos como responsáveis por essa questão. Perfeito. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. E se você quiser rever, baixar e compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Salão de Convidados contou com a colaboração da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto